O concurso é direcionado aos profissionais da área de arquitetura e engenharia legalmente habilitados e em situação regular com os respectivos conselhos. O projeto para a construção do novo portal não pode ultrapassar os 300 mil reais, que é o valor destinado através de emenda do deputado Bilac Pinto. De acordo com a Prefeitura, a proposta visa oferecer oportunidade aos engenheiros e arquitetos, além de colaborar com o potencial turístico, recepcionando os visitantes com uma estrutura agradável e aconchegante. Provavelmente nós teremos em outros momentos outros portais, então podemos ter portais temáticos, porque não tratar do vinho, do voo livre, Andradas tem a imigração italiana, tem diversos temas que podem ser abordados dentro dessa criatividade, considerando que hoje esse portal nós temos uma autorização para ser feito ele na rodovia MG455, então no final lá da rodovia, na divisa com o estado de São Paulo, além de ser o portal de entrada do município de Andradas, é o portal de entrada do estado de Minas Gerais. Quem está vindo de São Paulo vai estar entrando em Andradas e entrando em Minas Gerais. Então por isso a gente abriu essa possibilidade para que tivéssemos a oportunidade de sair dos profissionais hoje, só que trabalham na Prefeitura, para ampliar essa visão para os profissionais de Andradas elaborar esse projeto. Os requisitos para a apresentação do projeto podem ser encontrados no edital no site andradas.mg.gov.br, na aba de licitações. Quem tiver interesse tem o prazo de até 22 de setembro para entrega dos trabalhos na Prefeitura. Todos os inscritos serão avaliados por uma comissão, e aquele que melhor atender as necessidades do município recebe um valor em dinheiro. Sim, essa premiação todos vão fazer, todos que se inscrever vão fazer sem garantia de pagamento. O projeto escolhido vai ser reembolsado, como se fosse um prêmio, pelo concurso. Então é importante que os profissionais se dediquem bastante, e que possam, com certeza, Andradas ganhar com o melhor projeto, e com aquele que de fato vai representar as nossas características. Além da criatividade, o profissional também tem que trabalhar com o valor previsto. Não dá para sonhar com alguma coisa que tenha um valor astronômico e que o município não consiga contemplar. Ele tem que caber dentro do valor de 300 mil reais. Há sete anos, já tinha sido desenvolvido em Andradas o projeto de um portal. As arquitetas Tensila Brando e Ritstela criaram a planta de acordo com o que foi solicitado pela administração municipal da época. A ideia era construí-lo nas saídas para Santo Antônio Jardim e Poças de Caldas. Na proposta, estava o resgate cultural da uva e do vinho. De acordo com o Rodrigo, não é possível utilizar esse mesmo projeto por causa da localização. O projeto antigo, que foi realizado, salvo engano, no ano de 2010 ou 2011, ele tinha um local específico que era próximo à casa. Então, cada projeto e cada portal que for feito em Andradas, ele precisa de um projeto específico. Por exemplo, nós vamos fazer esse agora, que vai ser lá na rodovia. Então, tem questão da parte topográfica, tem a questão da largura desse portal. Da mesma forma que, daqui a um ano, a gente consegue um portal para fazer na saída de posto. Não dá para pegar o projeto que está pronto desse e colocar lá. É uma outra realidade, é uma outra característica. Então, ou seja, cada obra que vai se fazer, existe um projeto. É como se fosse uma casa. Se eu vou fazer uma casa na Vila Moscone, é um projeto. Se eu vou fazer no Panorama, é outro projeto diferente. Mesmo que eu queira uma casa do mesmo tamanho, com as mesmas características. Mas os projetos se diferenciam de acordo com o local que ele vai ser executado. O portal de entrada dá boas-vindas aos turistas. E pode ser local de informações sobre o que o município tem de bom a oferecer. Os responsáveis pelo projeto também vão deixar registrados os seus nomes na história, colaborando com o desenvolvimento do município. A previsão para o início das obras aguarda a escolha do projeto e apresentação. Tudo isso depende agora da apresentação do projeto na Caixa Econômica. A partir dele pronto, a gente apresenta com a planilha e com todas as exigências que a Caixa Econômica faz. E ela dando autorização de licitação. É como as outras obras. Nós estamos em fase final das praças para poder licitar. Tem o pavilhão do vinho e o projeto dos portais vem no segundo momento, até porque é um recurso que foi destinado nesse ano de 2017. Os outros já são recursos destinados no ano de 2016. Então, eu estimo que nós vamos ter essa autorização de licitação para o início do ano de 2018.